Música Quando a gente conheceu a Labonia Foto e Vídeo, a gente se conheceu pela internet, no caso, e aí marcou o encontro aqui na loja, e aí a gente começou a preparar esse trabalho. Eu achei muito interessante, porque foi uma coisa bem descontraída, a gente conversou bastante, firmamos uma parceria, e aí a gente fechou o negócio e foi fazer o ensaio fotográfico. E assim, a gente não tinha esse trabalho, a gente fazia a coisa de uma forma artesanal, mas não tínhamos fotos de qualidade para juntar com essa arte. E aí fizemos o trabalho e tudo, e foi maravilhoso, e a gente percebeu que isso trouxe um excelente resultado. E a Labonia Foto e Vídeo é uma empresa de muita seriedade, a gente percebeu muito profissionalismo, as modelos foram fantásticas, e eu acho que tudo isso foi muito positivo para a nossa marca. Legenda Adriana Zanotto